Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa seus preceitos E de todo coração procura Deus Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Os vossos mandamentos vós nos destes Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme a minha vida Feliz o homem sem pecado em seu caminho Vossa vontade e vossa lei Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Ó Senhor Deus vai progredindo Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Feliz o homem sem pecado em seu caminho Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Ensinai-me a viver vossos preceitos Quero guardá-los fielmente até o fim Daí-me o saber e cumprirei Daí-me o saber e cumprirei a vossa lei E de todo o coração aguardarei Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho